Olá, torcedores fiéis do Paysandu. Hoje trago informações importantes sobre o valor do salário do atacante Nicolas e a folha salarial do Paysandu para a temporada de 2024. É sempre interessante ficar por dentro dos bastidores e entender como o clube está buscando suas finanças para alcançar os objetivos desejados. Para o Campeonato Paraense, Copa Verde e Copa do Brasil, o Paysandu definiu uma folha salarial de R$ 1.400.000. Essa é a quantidade destinada aos jogadores que representarão a equipe bicolor nessas competições. É importante lembrar que o investimento adequado em um elenco competitivo é fundamental para alcançar bons resultados nas disputas regionais e na busca por uma vaga nas competições nacionais. Agora, voltando a atenção para o objetivo principal do Paysandu na temporada de 2024, a Série B do Campeonato Brasileiro. Nessa competição tão disputada e acirrada, o clube decidiu destinar uma folha salarial de R$ 2.000.000. Esse valor foi definido recentemente em acordo com a diretoria. Sabemos que a Série B exige um nível de competitividade maior, além de um investimento financeiro adequado para montar um elenco capaz de enfrentar os desafios nessa divisão. No entanto, é importante esclarecer um mal-entendido que tem circulado entre os torcedores do Papão. O salário do atacante Nicolas não será de R$ 135.000,00, como divulgado inicialmente. O salário do atacante deve ficar em R$ 100.000,00 por mês. O clube está contratando de acordo com seu planejamento financeiro, sendo consciente das possibilidades e limitações existentes. É compreensível que a torcida tem expectativas altas em relação às contratações, mas é fundamental olhar para o contexto da Série B. Na segunda divisão do futebol brasileiro, os salários entre R$ 60.000 e R$ 70.000,00 são consideradas normais para jogadores medianos. É importante entender que a realidade financeira da Série B é diferente da elite do futebol, onde os salários são mais elevados. O Paysandu está satisfeito dentro das possibilidades e buscando equilibrar o orçamento disponível com a qualidade do elenco. É compreensível que alguns torcedores não estavam satisfeitos com o desempenho do atacante Nicolas até o momento. No entanto, é preciso dar tempo para que o jogador se adapte e mostre o seu verdadeiro potencial. No futebol, muitas vezes jogadores que chegam com baixas expectativas surpreendem e se tornam peças fundamentais no clube. Portanto, é essencial ter uma visão mais ampla e compreender o planejamento financeiro do clube. O Paysandu está investindo de acordo com suas possibilidades, buscando montar um elenco competitivo para alcançar seus objetivos na temporada de 2024. Vamos apoiar o clube bicolor, dar tempo ao atacante Nicolas e acreditar que ele pode surpreender e contribuir para o sucesso do Paysandu na Série B. O nosso clube está trabalhando arduamente para trazer resultados positivos, dentro e fora de campo. Vamos continuar apoiando, vibrando e torcendo pelo Paysandu, pois juntos somos mais fortes. Vamos ao passo a passo, vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Legenda por Sônia Ruberti